Aqui como atleta Marquinho do Santa Cruz, Marquinho, depois do jogo acirrado, terminou o primeiro tempo, você ficou com um placar desfavorável, o que é que tem que fazer Marquinho, pra continuar a pegada aí, quem sabe empatar e virar o jogo? Boa noite a vocês aí do M30, vamos pra frente agora, 3x2 não é vitória não, vamos pra frente, vem empatar e virar o jogo aí, não tem tempo pra virar o jogo aí, qualquer hora ainda pode virar, qualquer momento aí eu posso fazer um gol, a galera pode fazer, empatar e virar, vamos pra cima deles agora. Valeu Marquinho, aquele abraço. Estamos aqui com a férias do time do Borussia, meu amigo Nilson, uma partida muito dura nesse primeiro tempo, vai e vem, vai e vem, vocês jogando com a garra e com o atleta diferenciado, que é o Ivaldo, o número 9, quer que tem que fazer Nilson, pra continuar a pegada aí, quem sabe finalizar com a vitória e sair campeão? É, aí é duas equipes boas né, vamos procurar marcar mais, pra gente não levar gol, e vamos tentar, pelo menos o time tá pra cá né, se der pra gente fazer o ataque, o Ivaldo, conseguir fazer o gol na frente, melhor ainda, vamos em busca do resultado, em busca da vitória e do título. Quem na Vila, inscreve no canal M30? É o ator da Vila aí, inscreva aí no canal, é, M30 aí, bora curtir aí. Valeu Nilson, aquele abraço. Chiola, é, jogo duro, pegado, do começo ao fim, é, hoje qualquer um poderia ser campeão, pela, pela categoria dos times, e pela garra de cada um, né, valeu estar aqui, então hoje, hoje qualquer um seria campeão, assim como eles foram, o Santa Cruz também poderia ser. O, é, tá tudo nesse jogo aqui, o que é que faltou, pra o Santa Cruz ser campeão, realmente? Primeiramente, boa noite, eu quero agradecer a toda a minha equipe aí, jogador, e a torcida que tá de parabéns, só faltou um pouco de atenção, pra gente ganhar o jogo hoje. Um pouco de atenção, ganhamos dois gols, em menos de cinco, seis minutos, mas tô de parabéns, que nós não chegamos nem a fazer seis pontos, pois estamos aí na final, pra mim é uma vitória. Realmente, realmente, e tá de parabéns, o Santa Cruz, pela, pela, pelo passo a passo do campeonato, até chegar a final, né, ninguém acreditava, mas, é, por principais era vocês, vocês acreditaram. Parabéns, Chiola, até a próxima. Valeu. Jogo duro, jogo bonito, jogo faltoso, jogo violento, mas, com trancos e barrancos, o time do Borussia levou a taça, com muita garra, determinação, manda teu recadeiro, garoto. Primeiramente, primeiramente, agradecer aos organizadores do campeonato, parabenizar a equipe do Santa Cruz, que jogou muito bem, mas, fizemos o que pudemos, nós mereciamos ser campeão. O time de nós foi superior, e ficou, foi, foi um negócio de critério, o gol é no critério, na última bola conseguimos vencer, graças a Deus, e parabéns a todos aí da nossa equipe. Parabéns, Valdo, e parabéns para o Borussia, vai pra festa, garoto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, comemorar, que agora é nóis.